Olá senador Roberto Rocha O senhor é safado O senhor tem o título e medalha Cidadão Safado É só colocar na rede lá, no Google Medalha Cidadão Safado Ou Cidadão Safado Roberto Rocha E vai estar lá o motivo Por que o senhor é safado Porque essa medalha só é dada Para quem tem pendência jurídica Alguma coisa pendente na justiça Está explicado Por que o senhor apoiou A Aécio Neves Bandido apoia bandido E o senhor É Bandido Tem problema não senador Tem um ditado popular agora Que diz o seguinte O lixo lá de cima É eleito pelo lixo Aqui de baixo E o senhor É lixo E safado Tchau Tchau